O sétimo Festival Literário de Bragança acontece de 24 a 27 de maio, um pouco por todo o Conselho Brigantino, e tem como fio condutor a leitura, a escrita e a inclusão. Tornarmos o território de Bragança um território inclusivo e contribuiu para esta inclusão social através da festa da palavra, através da festa da leitura, e levando este Festival Literário a todos os cantos, diria eu, do Conselho de Bragança, saindo da cidade e do meio urbano e indo também ao meio rural. Este ano voltamos à União de Freguesias de Parada e Fahild, onde nós vamos acolher todos os alunos do meio rural, da educação pré-escolar do primeiro ciclo do ensino básico, e também convidamos as estruturas residenciais para idosos e os centros de dia daquele território. Trata-se de um evento cultural para todos que reúne a maior coletânea de autores da Academia de Letras de Trás-os-Montes. É precisamente o momento de reunião do maior número de associados, considerando que vêm para a apresentação da coletânea, são coautores, e deslocam-se de vários pontos do país para estar presentes, para mostrar um pouco daquilo que produzem e, sobretudo, o convívio entre eles. Este sentido de pertença faz-se também pela aproximação das pessoas. Para além da leitura e da escrita, este festival literário vai focar-se, sobretudo, na inclusão. A questão aqui da inclusão é uma força da expressão que vem, de certa forma, trazer ao festival, o acrescento de convidados e grupos que vêm trazer a debate de questões mais contemporâneas, de cidadania e de desenvolvimento sustentável, porque são aquelas que estão, no momento, a ser debatidas e são de grande importância. É já no próximo dia 24 de maio que começa o sétimo Festival Literário de Bregança com a presença de vários nomes sonantes do mundo da literatura nacional e local. E aí E aí E aí E aí